Com o Mineirão lotado, Marcelo Moreno chutou forte. A bola passou perto. Giovani, por pouco, não abriu o placar. O goleiro Anderson tirou com a ponta dos dedos. E na bobeira do goleiro Anderson, Marcelo Moreno quase fez o gol. Teve também bola na trave, Ariel Cabral fez a tentativa, mas o placar ficou mesmo zerado. Cruzeiro 0, Náutico 0.